Minhas balas preferidas. Oh, tá vazio. O que que é isso, querida? Não chore. Eu tô com fome. Então, meninos, vamos em frente. Irmão mais velho, Quentin. Vovó. E... chefe. Uhul. Eu quero... algodão doce. Sem problemas. O quê? E como preparar? Não é nada fácil. Vamos colocar açúcar aqui. Um minuto pra onde? Ups, quase caiu meus óculos. Ah, sim. Eu vou tentar fazer a mesma coisa. Oh, não. Nossa, não ficou tão legal. Ah, derrubei tudo. Mas tudo bem. Acho que... Nada demais. Vamos ligar o aparelho e vamos esperar. Oh, não fica preocupado. Vai dar tudo certo. Uhul. O que que tá acontecendo? Nossa. Um furacão de... algodão doce. Aqui. Botão. Tá tudo... bem? Acho que sim. Foi legal. Bom, agora é minha vez. Preparar algodão doce. Vou pegar chocolate, balas e marmelada. Vou colocar tudo aqui. E vamos lá. Ei, o que que tá acontecendo? Ei. Nossa, que isso? Faíscas. Preciso desligar. Tô pegando choque. Ups. Tudo bem, mas e algo tão doce? Bom, essa cor me lembra... algo errado. Talvez legal. Não, Quentin. Quem você tá enganando? Nossa, que engraçado. Não fica triste, meu querido. Universitários, eu sei como preparar uma obra de prima. Vamos colocar açúcar e vamos adicionar correntes. Agora vamos misturar tudo. E podemos começar. Eu vou começar com açúcar amarelo, que eu vou conseguir uma camada amarela. depois vai ser rosa e, por último, azul. Algodão doce do chefe pronto. Querida, bom apetite pra você. Uau, tantos algodões doces. Tantos algodões doces. O que que é isso? Parece chocolate. Vou arriscar e vou provar. Ah, mais ou menos, não vou comer. E melhor eu vou pegar esse algodão doce da vovó. Ai, como é grande e gostoso. Parabéns, vovó. Uau, algodão de arco-íris. Vou provar. Oh, sim. Já sei quem ganhou. Chefe. Sim. Bravíssimo. E bom apetite, querida. Dessa vez, eu quero um morcinho de geleia. Fóssil. Quem? Ah, entendi. Dá pra preparar, Isírio? Eu vou começar. Vou pegar minha forma preferida e vou medir a água. Assim. E mais um copinho. E agora podemos colocar gelatina. E depois é importante misturar tudo. Dentro da forma eu vou colocar morango fresco. E na gelatina corante. E depois vou misturar de novo. E vou colocar em forma. Vamos colocar na geladeira. E vamos esperar quando o ursinho vai ficar pronto. E eu tô de parabéns. O que que é isso, mancha? Vou tirar. Uf, como é difícil. Parabéns, geladeira tá limpa e meu ursinho já ficou sólido. Que aroma incrível. Vamos virar e pronto. Urso de geleia. Desafio. Eu vou precisar de seis tigelas. Vou colocar gelatina. Depois vou colocar água. Em seguida, vou misturar com palito. E vou colocar correntes diferentes. Olá! Que lindo! E esse aquário vai ser uma forma perfeita. Olha só para essas camadas. Agora vou virar. E... Olá! Consegui. Ficou ideal. Vamos pegar a faca. E vamos tirar as sobras. Vou confessar. Minha parte mais favorita. Tô me sentindo Michelangelo. Vou ser mestre aqui no trabalho. E daqui a pouco vai ser uma obra de prima. Isso é perfeito. Uou! Que isso? Bom. Ok. Veremos quem é quem. Um ursinho. Muito pouco. Isso eu vou pegar mais. Oh, sim! Isso é legal. Eu vou fazer um urso de marmelada com pequenos ursinhos. Acho que ficou legal. E essa marmelada, acho que... Pra fora. Nós veremos tudo. Querida, estamos prontos. Nossa! Três ursinhos de geleia. Vou começar com este. Tão fofo! E pelo sabor, nada mal. Depois vou experimentar esse ursinho de arco-íris. Hum, gostoso! Uau! E esse ursinho tão grande? Acho que posso comer igual bolo. Vamos provar. Nossa! Delícia! Vovô, você ganhou! Verdade? Ah, obrigada, querida. Eu ganhei. E agora, eu quero chips. No problem. Oh, isso é fácil demais. O que que é aqui, quer? Chips. Aham, ok. Mas, batata não é legal. Melhor, eu vou utilizar frutas. Antes de tudo, vamos cortar por pedaço. Sim, nem sua vovô consegue. O que que tá acontecendo? Só falta cortar abacaxi e colocar tudo aqui na forma e colocar papel alumínio por cima. Oh, Quentin, o que que é errado? Nossa, chefe, você tá bem com frutas. Desculpe. Vamos continuar. Lifehack da vovô. Utilizar ferro. Alguns segundos e vai ficar pronto. Ai, que aroma. Ficou gostoso e saudável. Vamos colocar no prato e podemos oferecer. Ferro? Sério? Esse gadget é melhor. Com ele, eu vou cortar facilmente batata. E aí, o que eu disse? Uma forma ideal. Agora, vou mandar tudo no liquidificador pra ficar purê de batata. E aí, eu vou colocar tudo no tigelos e vou adicionar correntes diferentes. Tô sentindo esse sabor de vitória. Vou colocar aqui em forma e vou botar no forno. Nossa! Bom, eu vou começar também. Descascar a batata, força demais. Ups, acho que exagerei um pouco. A batatinha ficou bem pequena, não dá pra fazer nada. Bom, vou comer chips e vou pensar o que eu faço. Oh, gostosura. Aliás, podemos oferecer. Não, assim não dá. O quê? Tudo bem. Vou adicionar chocolate e... granulado de confeiteiro. Pronto, preparei. Aqui é importante... limpar tudo. Acho que é suficiente. Vamos ver? Uau! Você sabia que cada chefe tem seu segredo? Aqui o meu. Eu vou pegar a panela e vou derreter esse pedacinho de queijo. Oh, sim! É isso que eu preciso. E agora... vou colocar fondue. Perfeito! Fonte de queijo não deixa ninguém... Triste. Então, aqui meus chips. Boa apetite! Uau! Tudo tão bonito! Vou começar com esse prato. Um chips tão interessante, esse fonte... Hum, legal! E aqui que temos... Chips de kiwi? Estranho, mas tudo bem. E isso o quê? Pacote de Pringles? Estranho. Uau! Chips de chocolate! Incrível! Quero mais! Isso é surreal! Gostoso! Claro, é uma vitória! Uh, sim! Finalmente! Brigadão! Agora eu quero umas panquecas boas. Panquecas! Oh, panquecas! Isso, minha praia! Nem tenta me combater. Eu vou fazer melhor essas panquecas. Então, deixa eu fazer a massa. Vovô, você acha que eu não vou conseguir fazer a massa? Ah, simples! Olha só, vou colocar tudo. Ah, sim! Eu disse! Simples demais! Ficou ótimo! Ai, eu preciso mexer tudo. Mas pra que eu preciso fazer isso? Se eu tenho um mixer. Tá funcionando. Então, vamos. Uau! Eu não sabia que ele é tão rápido. E como eu vou conseguir tirar isso da massa? Vamos! Estúpido aparelho! Se use você, se entregou rápido. Imagina, tem que fritar essas panquecas. Exatamente. Olha, que apetitoso. E aroma divino. Minhas panquecas legendárias estão prontas. Só falta colocar o óleo. Vamos juntar isso. Ops, desculpe. Olha, me aprendem. Essas panquecas. Tem que ser assim. Não podemos esquecer, hein? Provisual. Vou fazer uma carinha legal. Vocês estão sabendo quem é? Tadam! De dois segundos, eu fiz uma cópia de Kissy Missy. Só que é comestível. Eu não tenho nada do que pegar algo pronto. Por exemplo, o pãozinho. Mas isso eu não preciso. E eu acho que esses redondos ficaram legais. Vamos colocar chantilly por cima. Todo mundo adora eles. Pronto. Jess está na hora de escolher. Uau! Panqueca! Igual Kissy Missy. Que legal! E aliás, é muito gostoso. E isso? O que que é isso? Parece um pão. Normal. Não, não vou comer isso. Eu pedi panquecas. E isso parece muito apetitoso. Ai, que aroma. Oh, sim. Exatamente, esse é um favorito. Faz tempo que eu não comi nada gostoso. O quê? De novo, vovô? Sabe o quê? Loser perdedor. Dessa vez, eu quero almoçar com um espaguete. Espaguete. Acho que vou conseguir. Vovôzinho e cozinheiro, de novo, não procuram um caminho simples. E eu acho que tem coisas fáceis pra que fazer. Algo quanto no mercado podemos comprar. Pronto. Até tem molho pronto. E especiarias. Então só falta colocar água quente e esperar. Hum, que cheiro bom. Isso tudo nada gostoso. Mas espaguete dentro das salsichas é outra coisa. Gostoso e original. Vamos esperar. E colocar bem bonito no prato. Original. Hum, que tédio. Fazer espaguete colorido, isso realmente é legal. Pra isso, vamos fazer espaguete caseiro. E eu tô pronto pra tudo. Eu tenho até máquina especial. Olha só, como tá ficando bom. Só falta cozinhar. E claro, não podemos esquecer do molho. Jess, escolha. Sim, exatamente. Olha como apetitoso que ficou. O psa não precisa preocupar. A mesa tá limpa. Vamos experimentar. Vou começar com isso. Esse espaguete, eu chamo de caracolados. Parece um miojo. Eu esperava mais. Mais coloridos. Parece bem legais. Deixa eu provar. Nossa, outra coisa. Agora falta a terceira porção. Nossa, que legal. Tão divertido. Como eu adoro salsichas. Esse prato é melhor. Você tá zoando. Eu ganhei de novo. Gostaria de alguma coisa doce. Por exemplo, um cake. Sem problemas. Vamos ser feito. Cake? Como preparar? Vovó talvez me ensina. Eu tenho um aparelho muito caro que vai me ajudar a fazer a massa para cake. É sempre melhor fazer alguma coisa. E mais rápido. Vamos colocar os ingredientes. E ele faz tudo sozinho. Eu adoro. Meu amigo culinário. Vamos colocar nos pratos. E não vamos esquecer da beleza. Colocar brilho é necessário. Agora, com seringa, vamos colocar tudo em forma. E vamos colocar dentro do forno. Tenho certeza que a vitória tá no meu bolsa. Que isso? Eu vou fazer cake com bagas. Todo mundo gosta de morango e blueberry. Então, com certeza vou adicionar chocolate. Falta esperar um pouco. Olha só como é lindo. Uau! Acima eu nunca vou conseguir. Falta só decorar. E por cima vou colocar chantilly. Exatamente. Eu preciso inventar alguma coisa. Porque não vou utilizar esses biscoitos. Vou granular. Vou colocar xarope de caramelo. Vou misturar bem. E depois de tudo isso, vou fazer um bolinho. Acho que é assim. Acho que nada mal. Veremos agora. Eu vou começar com esses coloridos lindos. Hum, gostoso e bonito. Até dentro eles são coloridos. Tô gostando. Vamos pra frente. Nossa, como é grande. Por cima, chantilly. Adoráveis. Ups, não consigo morder. Tá meio duro. Eca. E isso, Kiki? Não parece apetitoso. E pelo sabor também horrível. Bom, eu gostei mais. Esses cakes coloridos. Finalmente. Eu sabia. Aqui. Pega pra você. E inscreve-se no Multidoo Challenge para não perder esses desafios tão gostosos e divertidos. E até saudáveis. Fique conosco. Vai ser legal. Tchau. 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 Tchau.